Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, a terceira edição. Formação de qualidade por meia hora, as notícias que mais interessam aos empreendedores do Brasil. Eu sou Milena Machado, muito prazer e você é sempre muito bem-vindo. Fique aqui comigo. Hoje, Dia Mundial da Energia, Sebrae lança programa de transição energética para pequenos negócios. A abertura de micro e pequenas empresas bate recorde no primeiro trimestre deste ano. Foram criadas quase 800 mil novas empresas em todo o país. Negócios em família, será que vale a pena? Será que é uma pena? É o que a gente vai descobrir juntos com o colunista Tiago Concer. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A abertura de micro e pequenas empresas bateu recorde no primeiro trimestre deste ano. Só em janeiro foram criados 214 mil e 400 novos empreendimentos desses portes. Número 9% superior ao resultado do ano passado e 60% maior do que em 2019. No caso dos MEIs, mais de 798 mil foram registrados, o que representa 78,8% dos novos negócios no primeiro trimestre deste ano. As micro e pequenas empresas passaram a representar 21%. Ano passado, elas correspondiam a 19% do total. Mais da metade dos novos empreendimentos, ou seja, 57%, é do setor de serviços. Destaque para a classe de cabeleireiros e outras atividades de beleza. Foram 52 mil e 600 novos empreendedores, 6,6% do total de MEIs. São Paulo foi estado com o maior número de empresas abertas, 291 mil, representando 28% do total, seguido por Minas Gerais com 10,8% e Rio de Janeiro com 8,2%. Esse levantamento foi feito pelo SEBRAE. Toda segunda-feira a gente fala de vendas e empreendedorismo, né? Hoje o nosso especialista em vendas, Thiago Konser, vai falar sobre negócios em família. Será que é uma boa ideia? Thiago, seja muito bem-vindo. Eu estou curiosa para saber, porque sabe como eu comecei a empreender? Sócia do meu pai. Naquela época, há muitos anos atrás, para exercer atividade jornalística, a gente precisava ter uma empresa limitada e a característica é a sociedade. E aí fiquei pensando, você é sócia de quem? De alguém que eu confio, que me estima muito bem. O mais seguro seria do pai e da mãe. Peguei meu pai para ser sócio. Agora já não somos mais. Olha, Milena, acho que a sua história resume um pouquinho do desafio que é ter a sociedade com familiares, né? Empreender sempre é muito desafiador. Não é uma atividade fácil, né? As pessoas que empreendem sabem muito bem, você sabe, Milena. Mas ele é difícil sozinho. Ele é difícil com o sócio, porque você tem mais uma outra pessoa para tomar decisão junto. E ele é mais difícil ainda, né? Com sócio familiar. Agora, qual que é a dica, Milena? Até se eu puder passar aqui, quais são as dicas que a gente orienta os empresários quando vão trabalhar em família? Eu posso passar aqui algumas dicas, não? Alguém, por favor, é o que a gente mais quer saber. Vamos lá. Só para lembrar, né, Milena? 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Então, assim, é o mais comum. Assim como você, Milena, aconteceu, é o que a maioria acontece. Você começa a empreender, aí você precisa de alguém junto com ti, vai chamar o seu marido, o seu irmão, ou vai chamar a sua esposa. Isso é o que mais acontece. Agora, se você tem a opção, né, quase sempre a gente fala aqui, né, não contrata quem você não pode demitir. Então, se você tiver essa opção, que é muito mais difícil. Agora, a gente também atende, 98% das empresas que eu atendo, né, nos seus clubes são empresas familiares. E elas estão indo muito bem financeiramente. Mas elas têm grandes desafios. Então, quais são os pontos que a gente fala para você, que está começando e vai colocar um familiar? A primeira coisa, até fiz uma lista aqui, é como é que essa outra pessoa que você vai colocar é no dia a dia. Como que ela lida, por exemplo, com pressões, com discussões, quando ela é, por exemplo, corrigida, ou quando ela tem a opinião dela confrontada. Como que essa pessoa lida? Porque quem empreende vai fazer isso todos os dias. Sempre vai ter alguém com uma opinião, provavelmente vocês vão ter a mesma opinião, mas em vários momentos você vai querer uma coisa e ele vai querer outra. Como que essa pessoa lida? A segunda é qual o conhecimento que essa pessoa tem que vai agregar para ser teu sócio. Então, por exemplo, minha esposa lida muito bem com o financeiro. Então, legal, eu não lido, eu sou da parte comercial. Então, eu vou vender e ela cuida do dinheiro que entra. Ótimo, isso é muito importante também. Qual o conhecimento técnico? Terceiro, tá? Vai ficando mais importante, são quatro tópicos. Terceiro tópico, alinhamento. Bate um papo, olha, vamos ficar assim, vai ter momentos difíceis, eu vou precisar correr para a rua para fazer isso, você precisa aqui se organizar, os números precisam, alinhe as expectativas sobre os desafios. Tenham conversas duras no início do negócio. E, por último, um detalhe muito simples que quase ninguém faz, já passei na pele e sei da importância, que é o acordo de sócios. É um contrato extremamente simples, determinando o que pode e o que não pode fazer e o que é de cada alçada. Então, quem vai fazer aquilo a você? se por acaso a gente sair daqui, que é um negócio que ninguém fala, né? Nós não vamos poder, por exemplo, competir, eu não posso abrir uma empresa do mesmo segmento para competir, né? Caso você saia. Esses acordos que no dia a dia sempre dão briga e a gente esquece de colocar no contrato porque acho que é com o familiar, não vai ter nenhum problema, né? Sim, sim. E sabe uma coisa que depois me lembrei, com o passar dos anos e também o modelo de negócio mudou, no caso dos comunicadores, né? Nós, jornalistas, mas a gente também pensou sobre o avanço da idade do meu pai e, no caso do meu pai, ele teria herdeiros diretos, né? Então, tem minha mãe, tem minha irmã. Então, quando a gente também pensa sobre isso, muda todo o quadro, vamos dizer, de sociedade, de repente, né? De uma hora para outra. E dentro, muito bem colocado, porque você tem várias maneiras de poder fazer essa proteção também, inclusive com sociedade. Não necessariamente a pessoa que você vai colocar precisa estar no contrato social. Ela pode ter ações da empresa e ações não precisa ser uma empresa aberta no capital, não. Você pode valorar essas ações, né? Da própria empresa e a pessoa pode ter X ações. Conforme vai ganhando, ela tem uma fatia maior. Ela não precisa estar diretamente no contrato social, que é onde mais acontecem desafios, né? Porque para você depois desligar uma pessoa dentro do contrato social é quase impossível. Por mais que ela tenha somente uma parte ali, ela vai ter, em geral, direito à opinião. Se você não coloca isso no acordo, ela tem também direito a escolher, por exemplo, onde vai ter investimento ou não. Então, tomar grandes decisões, mesmo ela sendo minoritária. Mas tem várias maneiras, por isso que é sempre muito bom procurar um advogado específico para fazer isso logo no início, porque depois fica difícil. Fica difícil, né? E no caso de morte, por exemplo, quando vêm os herdeiros, aí os herdeiros adquirem esses direitos que não ficaram claramente expostos ali. É isso? É. E aí eles vão adquirir. Só que aí eles têm que pagar isso, né? Isso tem, como tudo aqui, né? Nunca passa em branco de impostos, mas você também tem várias maneiras, tem mecanismos para diluir isso também. Então, por exemplo, né? Se o seu pai, no caso, ele poderia passar anualmente cotas, por exemplo, para os filhos, porque aí você só paga essa diferença. Então, os filhos iriam aumentar as suas cotas dentro da empresa, e aí só se paga o imposto dessa diferença em caso, né? Se ele, em caso de oferecimento, aí paga só essa diferença também, porque senão acaba, inclusive, inviabilizando essa passagem pelos custos, se a empresa for muito pequena, enfim, ou se tiver algumas dúvidas, dívidas, como em muitos casos acontece, né? Nossa, Tiago, como aprendi bastante com você. Já não somos mais sócios, né? Agora eu tenho a minha empresa sozinha, mas que importante a sua participação aqui. Cada segunda-feira você nos surpreende, nos presenteia aí com informações preciosas, viu? Obrigada. Já estou curiosa para saber semana que vem, mas não vou pedir para você me contar, porque eu gosto de surpresa. Boa semana para você. Até segunda. É isso aí, muito bem. Gente, tem que ficar muito esperto, né? Como é importante uma consultoria jurídica, uma consultoria financeira, como é importante o planejamento do seu negócio e da sua empresa, não é? Acho que agora não restou dúvida nenhuma. Vamos seguir aprendendo e aprofundando o conhecimento. A notícia agora é sobre o mercado financeiro, que diminuiu a estimativa da inflação para 2023. De acordo com o Banco Central, que semanalmente divulga o boletim Fox, a projeção do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 5,80% para 5,71%. Para o PIB, o Produto Interno Bruto, a projeção de crescimento agora está em 1,26%. A previsão para a taxa Selic se mantém a mesma das últimas semanas, 12,5%. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros do país está em 13,75% ao ano. Chegou a hora do nosso intervalo e no próximo bloco, o Sebrae lança programa de transição energética. Você vai saber sobre tudo isso. É para você, hein? Empreendedor de pequeno negócio. O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, volta já já. Eu te espero. Estamos de volta. Esta é a 3ª edição do Jornal do Empreendedor, ao vivo de Brasília, para todo o Brasil, sempre às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira, com reprise às 10h da noite. O assunto agora é o Dia Mundial da Energia, celebrado 29 de maio, hoje. Nessa mesma data, o Sebrae lançou o programa de transição energética, né? Justamente para pequenos negócios. E quem acompanhou esse evento, foi a repórter Camila Xavier, e a gente agora confere juntos. A ideia do projeto é chamar a atenção dos donos de pequenos negócios sobre o custo da energia, o consumo e a possibilidade de adotar tecnologias de geração de energia, como, por exemplo, a fotovoltaica e o biogás. Outra tecnologia que já é uma realidade em empresas que possuem refrigeradores é o monitoramento do consumo de energia, capaz de reduzir em até 45% o consumo. Solução oferecida por esta startup, premiada em eficiência energética. São dois dispositivos, são dois IoTs, que o pessoal chama, dispositivos inteligentes. Um, a gente instala no quadro elétrico da empresa, que é uma caixinha do tamanho de um post-it, a gente bota lá dentro do quadro elétrico, medindo todo o consumo de energia interno da empresa. E o outro dispositivo, a gente integra a controladora da câmara fria. Ali, a gente manda comandos remotamente para que ela funcione de forma eficiente. Hoje, o gerente da operação, o dono da operação, o engenheiro que cuida daquela empresa, ele vai olhar para os dispositivos, para o monitoramento e saber quanto que está a minha temperatura da câmara fria, se estão com a porta aberta, se o compressor está funcionando, isso tudo 24 horas, 7 dias por semana. E o monitoramento de energia, ele vai saber quanto que ele consome por dia, por segundo, qual dia que ele consome mais, qual dia que ele consome menos, qual é a projeção da conta de energia, e, inclusive, a qualidade da energia que ele está recebendo. O futuro da energia para os próximos 4 anos foi debatido com mais de 30 especialistas no tema. O objetivo é avançar de vantagens comparativas em energia para vantagens competitivas para a economia. Nós trabalhamos com 4 elementos na gestão da energia como insumo. O custo é o primeiro item para a gente discutir. Depois, aí sim, a gente entra na questão do consumo, depois na possibilidade de geração de energia e, por fim, no monitoramento da redução de gases de efeito estufa. Essa trajetória toda, ela se fecha com a gestão dos gases de efeito estufa, porque cada uma dessas decisões, se ela acontece de maneira eficiente e inteligente, a gente consegue fazer, então, um mundo mais limpo e mais eficiente. De acordo com o Sebrae, são 22 milhões de pequenos negócios hoje no país. E a energia é um insumo importante na competitividade desses negócios. O custo com a energia hoje varia de 15% a 18%. Dependendo do tipo de empreendimento, pode chegar até mais de mil reais por mês a conta de luz do estabelecimento. Quando a gente fala de uma câmara fria, de um bar, um restaurante com cotas a partir de 10 mil reais, um supermercado que normalmente é a partir de 30, 40 mil reais, a gente está falando que cada câmara fria consome entre mil e dois mil reais. Então, se o restaurante que consome a partir de 10 mil reais ele tem duas câmaras frias, três a quatro mil reais é o equivalente ao que ele está pagando só com câmara fria. Então, quando a gente reduz o consumo da câmara fria, a gente tem um impacto muito grande na conta geral. No evento, também foi apresentada uma pesquisa nacional, desenvolvida pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, no Mato Grosso, sobre o ISD e a atuação dos pequenos negócios nas agendas de meio ambiente, governança e social. O secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falou sobre a importância da eficiência energética para os pequenos empreendimentos e também para a economia brasileira. Aqui nós temos um grande potencial através do etanol, que já é uma parte importante da nossa matriz no setor de transporte, mas estamos crescendo a partir do diesel verde. Temos potencial do biodiesel, temos potencial para produzir o diesel verde, temos potencial para produzir o SAF, que é um combustível de aviação, de produzir o hidrogênio, e a partir do hidrogênio, atrair empresas que possam produzir com uma pegada baixa de carbono. E é claro que todo esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento energético, favorece toda uma cadeia de suprimentos. pode favorecer todas as micro e pequenas empresas a partir de uma articulação com esses grandes empreendimentos que vão trazer muitos benefícios para o país. Obrigada. Muito bem. Para conversar então com a gente sobre a transição energética e tecnologias de geração de energia, a gente vai receber agora ao vivo aqui, remotamente, o Ricardo Tonietto, que é diretor de Relações Institucionais e Contratos da Supergás Brás, que faz parte da SHV, vamos dizer assim, SHV Energy, que é uma empresa holandesa, líder mundial em distribuição de gás. Ricardo, seja muito bem-vindo. Você fala ao vivo com a gente de onde? Obrigado. Boa noite. Eu acabei de chegar, na verdade, em Brasília. Faz coisa de 15 minutos. Que bom. Mas não deu tempo de chegar aqui com a gente no estúdio, deu tempo de se acomodar em uma salinha para entrar ao vivo. Obrigada pelo esforço. Antes da gente falar propriamente do dia a dia de vocês, eu acho que seria legal a gente ouvir, de parte do fornecedor, qual que é a importância da transição energética. Que a gente fala muito de economia, fala muito sobre redução de custos, do ponto de vista do empreendedor, esse é um argumento para lá de importante. Mas e do ponto de vista do fornecedor? Quais são os ganhos da outra ponta? Na verdade, eu acho que as coisas se ligam. Seja com o fornecedor, seja com o cliente também. O fornecedor hoje, as grandes corporações, e a Super Gas Brás é uma delas, está preocupada com o futuro. Está preocupada com o futuro melhor. Então, entregar uma energia menos poluente, que ofenda menos o meio ambiente, e com isso, agradar os seus clientes. Isso é extremamente importante, porque tanto o fornecedor quanto os clientes hoje em dia buscam cada vez mais uma ligação forte com essa proteção de uma energia, de usar uma energia limpa. Então, acho que as coisas se ligam entre o fornecedor e o cliente de uma forma geral. E o que a gente percebe hoje é que muito fortemente as duas pontas vêm trabalhando para ter uma energia mais limpa. Ou seja, é um objetivo comum, de todas as pontas, o desenvolvimento sustentável é um objetivo comum. Bom, e aí também consegue fornecer mais, para mais gente também, em maior quantidade também, se equilibra tudo. Qual é o papel do GLP na transição energética, o conhecido por todos nós como gás de cozinha? Sim. O gás de cozinha, ele é extremamente importante nessa transição. Por que isso? Porque, apesar de ser um combustível fóssil, a origem é o petróleo, não é ser indiscutível, mas ele gera baixas emissões de carbono. Então, isso se torna importante até mesmo para deslocar energias que são muito mais poluentes do que o GLP. Por exemplo, óleo, óleo diesel, óleo crudo, que é muito mais usado, e principalmente no interior, e principalmente no agronegócio. Então, essa substituição dessa energia mais poluente pelo GLP, que tem um alto poder calorífico, é extremamente importante. Até porque o GLP tem algumas vantagens, as vantagens, as grandes vantagens do GLP, ele é facilmente armazenável, ele é facilmente transportável, Então, ele pode ser levado com muita facilidade até um ponto aonde a energia normalmente que é utilizada nesses locais mais remotos, ou até mesmo em grandes consumidores, muitas vezes é uma energia mais suja, muitas vezes mais barata, mas como nós falamos na resposta anterior, o que é importante hoje é que as empresas estão mudando o seu conceito e aceitam até pagar alguma coisa mais cara para ter uma energia mais linda. Entendi. E aí, pelo que você acompanha do nosso país, qual que seria a viabilidade de uma transição energética no Brasil? Como é que está a vontade de todos os participantes desse processo? As empresas, os empreendedores, o governo, os fornecedores, qual que você acredita que seria o principal desafio do setor? Eu acho que nós hoje estamos num momento muito rico, né? Eu brinco sempre, eu uso uma expressão, que o Brasil teve o pré-sal do petróleo e nós temos agora o pré-sal da energia renovável, né? Então, assim, nessa transição, mais uma vez, o Brasil vai ser destaque, né? E aí é muito importante que a gente consiga, de fato, produzir, e para isso é extremamente comum as grandes corporações fazerem parcerias com universidades para desenvolver novos combustíveis renováveis, né? E você ter a outra ponta que aceite que compre essa energia, né? Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que talvez até num primeiro momento, aqui no Brasil, a gente se torne um exportador de energia renovável para países onde hoje, especialmente a Europa, por exemplo, tem uma demanda muito grande e não tem essa energia, né? Então, a gente ouve muito falar do hidrogênio verde, por exemplo, existem vários desenvolvimentos ao longo do Brasil, o Ceará é um dos destaques no polo de P100, né? Onde tem uma ligação muito grande com o porto de Roterdã, com a própria Holanda, ou seja, para no futuro receber essa energia verde. Então, a gente vê que o mundo, ele está de uma forma geral interligada e o Brasil vai ser mais uma vez uma grande oportunidade de ser, primeiro, um grande produtor de energia renovável, fazendo essa transição, exportando e depois também aqui consumindo internamente. Entendi. Muito bem. Para a gente finalizar essa nossa entrevista, que tal se a gente pudesse dar algumas recomendações práticas para os empreendedores de um modo geral sobre o uso sustentável do GRP? Eu acho que é importante todo o empresário, o GRP é uma solução, como eu falei, versátil, né? Eu digo sempre que o GRP é uma energia excepcional. Excepcional porque, como eu falei, ela tem um alto poder calorífico, ela baixa as emissões de carbono facilmente transportável e armazenável. Então, assim, todos os consumidores que usam uma energia e têm interesse de uma energia limpa podem usar o GLP e tenho certeza que procurando a Super Gás Brás vão ter uma solução que adeque ao seu modelo de negócio. Eu acho que isso que é importante porque, às vezes, você pode ter um consumo maior com um equipamento diferente para aquela sua realidade. não por acaso a Super Gás Brás atua tanto no residencial como na área comercial agroindustrial e na indústria também como um todo. A indústria pequena e a indústria grande. Então, assim, a versatilidade do GRP é que o ajuda também nessa transição sendo uma energia mais limpa e, além de tudo, a Super Gás Brás vem trabalhando no desenvolvimento de um GLP cada vez mais limpo. Ou seja, que é o que a gente hoje denomina de bio-GLP. Esse é o futuro, é nisso que a gente vem trabalhando. Entendi, entendi. Ou seja, você, empreendedor que nos assiste, não pode ficar acomodado achando que está tudo bem, que basta economizar, reduzir o consumo. Tem que realmente sair, pesquisar, se informar. De repente, a sua saída está na variação da sua matriz energética, um pouquinho daqui, com um pouquinho dali. Às vezes, está na transformação mesmo, na mudança total e radical, mas cada caso é um caso e procurar realmente quem sabe quem pode te dar essa informação. Ricardo, muito obrigada pela participação, pelo esforço de entrar aqui ao vivo com a gente, viu? Foi muito importante. Espero lhe rever outras vezes aqui com a gente, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. E é assim com essa reflexão que a gente encerra a nossa edição de segunda-feira, para você pensar durante a semana. Uma ótima semana para você. Mais notícias ao vivo às sete e meia da manhã com Bruna Morim, às onze e meia da manhã com Sebastião Garcia. Sete e meia da noite, sou eu quem te espero, hein? Tem reprise desse jornal às dez da noite, hein? Não perca. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho